Me pediram nas nossas páginas para falar do Bolsa Família Carioca, que é um benefício voltado para as pessoas que moram no Rio de Janeiro, que ainda não receberam os pagamentos e estão em atraso, tá certo? Eu comecei a analisar e ainda as pessoas não receberam esse benefício, que é um valor que pode chegar até R$ 108,00, que complementa e ajuda bastante os moradores do Rio de Janeiro. As primeiras informações são que a Prefeitura está deixando quase 94 mil famílias e 5 pagamentos do cartão Família Carioca. A situação financeira da Prefeitura não é confortável, por isso que está acontecendo essa situação. E não tem uma previsão de quanto eles vão receber, tá certo? Essa situação já vem há 3 meses, desde o ano de 2019, e ainda não foi resolvida. A Prefeitura disse que já está se organizando para colocar em dia esses pagamentos, mas precisa primeiro da liberação do orçamento, vai demorar um pouco ainda. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou me aprofundar mais nesse assunto, e qualquer mudança no cenário eu passo para vocês, tá certo? Não esqueça de deixar seu joinha, compartilhar esse vídeo, para que pessoas que, assim como vocês, que não têm informação, consigam ter essas informações, tá certo? Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!